Fala, seus maldiagramados! Quinta-feira agora, Central Panelaço com a gente. Ah, galãs feios aqui invadindo a cozinha do João Gordo, nosso amigo, nosso herói aqui do Rato de Porão e de outras coisas. Antes de invadir na minha cozinha, do que invadir na minha cozinha. Que fique bem claro, tá? Ring my bell, faz o que vocês quiserem aí e acompanha a gente. Tchau!